Levanta as mãos para os céus. Levanta-se. Levanta-se assim, assim. Como que entra a receber algo? Óleo aparece nas mãos deles. Está a ver aquilo? Está a ver aquilo? Olhe e apareça nas mãos deles. Está a ver aquilo? Está a ver aquilo? Está a ver aquilo? Está a ver lá atrás? Está a ver? Está a ver? Óleo e apareça nas mãos deles. Óleo e apareça nas mãos deles. Óleo e apareça nas mãos deles. Azeite. Óleo de vinho. Óleo de alegria. Aparece nas mãos deles. Aparece nas mãos deles. Aparece nas mãos deles. Vocês têm de ver óleo pó e pó e pó de ouro. Pó de ouro nas mãos. As suas mãos estão abençoadas. Vão começar a pegar o que o diabo impedia de você pegar. óleo e pó e pó e pó. Óleo e apareça nas mãos deles. Agora, mexe. Pó. Óleo e pareça nas mãos deles. Olhe na cara deles. Agora, mexe. Pó. Óleo e atteça nas mãos. Óleo. Você que não toca para ser óleo Eu quero que venha aqui cinco só Você viu óleo nas mãos Você viu óleo, vem aqui Vem aqui, só cinco pessoas Você viu óleo nas mãos Eu quero que venha aqui, só cinco Só cinco Você viu óleo nas mãos Venha você também, será outro Olha Escuta Quem vem aqui hoje, primeiro dia Menina, primeiro dia e o jovem Venha aqui os dois Menina e o jovem, vem Abre suas mãos Está a ver Está a ver Olha, olha Está a ver essas coisas brilhantinas Está a ver isto Consegue ver? Consigo Consegue ver? Consigo 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 Eu disse pode O teu destino mudou hoje Completamente Obrigada Venham os dois Venham os dois Venham Venham os dois O que é isto aqui? É óleo Consegue ver? Isto é sair muito Está a sair muito É óleo Menina, consegue ver? Obrigada Jesus O que é isso? É óleo É óleo É óleo Óleo É óleo O que é isso? É óleo É óleo É óleo Óleo Escuta, o Senhor disse que ele tem um girapol, lembra o que David disse, uns a minha cabeça com óleo. Lembra das mãos? Menina, está abençoado. Olha para mim. O pai costuma sair óleo, o meu pecado. Uau, você consegue ver tanto óleo? Está alguém aqui? Vem a primeira vez, primeira vez aqui. Vem, só uma, só ela, seu cheque. Olha, o que é isto? Tem que ver como está. É um milagre. Tira um pouco, leva um pouco, leva para cima. Em nome de Jesus. Oh, seja uma pessoa. Olha para a irmã. Estar feliz. Estar feliz. Muito paz. Estou feliz. Seja abençoado. Olha para este homem. Olha, oh, glória. Deixa, deixa. Wow. Vai ver a unção de Deus. É que ela vai vender a pessoa daí. Wow. Olha para este irmão. Wow. Seja abençoado. Oh, Jesus. Wow. Olha o ouro. O pão do ouro. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu te abençoo. Jovem, você é a primeira vez. Venha aqui estar abençoado. Menina receba abenço. Vamos nos mãos e agradeço ao Senhor. Vamos nos mãos e agradeço. Vamos nos mãos e agradeço. Oh, glória. Menina as mãos. Tudo que o diabo não queria que você pegasse, vai começar a pegar agora mesmo. E agora em diante. Em nome de Jesus, menina as mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça brilhar sobre ti a sua luz. Que Ele te abençoe direto e esquerda. E tudo o que você tocar, prospera em nome de Jesus. Tudo o que você tocar, prospera em nome de Jesus. Eu oro por si agora. Que de agora em diante. Sua vida não será mexe. Que o Senhor te encha com o temor dEle. E que te dê paz e alegria. Eu profetizo que você vai trabalhar. Vai casar. E a sua família está abençoada em nome de Jesus. Todo o plano de mortes, acidentes e sequestros. Está cancelado em nome de Jesus. Eu nas mãos. Ora pelos membros da sua família agora. Menciona os nomes deles. Os teus irmãos, pais, filhos. Quando ele lá no Chacayaco. Há muito água. Ora para eles. Ora para eles. Ora para eles. Até mais. Até mais dessa graça. Música